Olá, meus irmãos e minhas irmãs! Que alegria continuarmos nesse nosso processo de cura interior, trabalhando o livro do Padre Léo, Segredos para a Cura Interior. E Padre Léo nos diz, a cura interior é um processo pelo qual Deus vai curando, transformando nossa vida. Por isso é um processo que precisa ser assumido todos os dias. Todos os dias temos que assumir esse processo de cura interior, sabendo sempre que precisamos de cura, que precisamos de restauração, que precisamos de conversão, nunca estamos prontos. E essa dinâmica é maravilhosa, porque isso vai nos desinstalando, vai mexendo conosco, com o nosso passado, com a nossa história, com o nosso presente. Sempre nesse desejo de querer ser melhor, de querer ser bom para os outros, de ser instrumento de Deus nos outros, de que adiantaria ter um coração curado, livre do pecado, as mágoas e ressentimentos, e viver somente para si. Nossa missão é viver para o outro, para aquele que convive conosco, trabalha conosco, aqueles que nós amamos. E essa é a nossa vocação, ser sinal e canal do amor de Deus neste mundo. E essa é a nossa vocação.